Uma jovem ganha do pai uma caixa chinesa que foi encontrada no lixo. Nessa caixa, a adolescente consegue traduzir os dizeres Sete Desejos. E num ato de brincadeira, ela faz um pedido que acaba acontecendo. E claro que esse pedido vai vir acompanhado de uma consequência mortal. Filme encontrado de hoje, Sete Desejos. Pelo trailer já dava pra ter ideia do que a gente ia encontrar nesse filme, né? Um terror adolescente com mortes mirabolantes e um roteiro sem muita criatividade. Parece mais uma mistura de Jovens Bruxas, O Mestre dos Desejos e a franquia Premonição. O único problema é que todos esses filmes citados estão anos-luz à frente de Sete Desejos. São muito mais interessantes. As similaridades são muitas e se você já assistiu esses filmes, com certeza eles vão vir à mente. No caso de Jovens Bruxas, por exemplo, tem a loira que pratica bullying, que acaba sofrendo uma consequência em relação à beleza dela. Tem o cara popular da escola, que tem alguém que é apaixonado por ele, faz um pedido com que ele se apaixone loucamente por essa pessoa, e ele acaba se tornando um pouco mais psicótico. No caso de O Mestre dos Desejos, os pedidos vêm sempre juntos de uma consequência. E no caso da franquia Premonição, tem as mortes mirabolantes, né? Aqui em Sete Desejos também tem a tentativa de fazer com que elas soem imprevisíveis. Mas elas são bem óbvias. Através da montagem, eles tentam deixar com que a cena seja um pouco mais do que é. Mas de longe dá pra você saber o que realmente vai acontecer. Mas voltando pra história de Sete Desejos, a trama é focada na adolescente vivida pela Joey King, que sofre desde pequena com o suicídio da mãe, é uma coisa que ela não conseguiu entender e que afetou completamente a família dela. O pai dela é um acumulador que vive vasculhando lixo e trazendo as coisas pra dentro de casa. Coisa que deixa a adolescente bem envergonhada, tanto que tem uma cena que o pai dela tá vasculhando um lixo na frente da escola e ela vai lá falar com o pai dela, tipo, Ah, eu já falei pra você que isso me deixa envergonhada, eu não quero que você faça isso na frente da minha escola. Enfim, todas essas informações são dadas pra gente pelo roteiro, antes mesmo da jovem ganhar a caixa que concede os tais Sete Desejos. E Sete Desejos até começa interessante, tirando o sarro de si mesmo em alguns momentos. Como quando o primeiro pedido da protagonista é atendido, a popular da escola começa a apodrecer e o amigo dela tira a foto dela enquanto ela tá desesperada ali com o que tá acontecendo. Ou quando o trio de amigas que não são populares ficam felizes com o que aconteceu com a megera popular da escola. Até aqui você tem uma produção que tá seguindo todos os clichês possíveis de terror adolescente, mas ainda assim soa divertido porque tira sarro de si mesmo. Mas à medida que a história avança, o filme começa a se levar sério demais e tudo começa a soar muito repetitivo. O protagonista faz um pedido, vem a consequência e não há aprofundamento nenhum de nenhum personagem, da história. Fica só aquilo, pedido, consequência, pedido, consequência. Tudo seguido um do outro. Tudo aqui é muito raso, nem as relações de afeto da protagonista com as pessoas ao seu redor que vão sofrer as consequências desse pedido tem importância. Você não acaba se importando com nenhum deles. O tio dela, a vizinha dela, todos esses personagens que vão sofrer as consequências do pedido da protagonista acabam morrendo e não fazem diferença nenhuma pra história porque essas relações não são bem desenvolvidas. Tem até a morte de uma personagem que entra do além na história pra trazer algumas explicações referentes ao passado da caixa que fica difícil engolir a morte dela já que todas as mortes que vinham acontecendo eram de pessoas muito próximas da protagonista. Pessoas por quem ela era apaixonada, pessoas por quem inspiravam ela. E quando essa personagem morre, fica meio sem nexo, né? Como diversas outras coisas que vão acontecendo depois. No terceiro ato do filme, as coisas afundam ainda mais porque ele traz um novo elemento pra poder atingir o clímax do filme que é brincar com a volta no tempo. Fica bobo, a gente não consegue acreditar naquilo e ainda abre um buraco desnecessário na história. Foi um recurso utilizado pra criar uma tensão no clímax do filme mas não convence e muito menos faz sentido. E aí, Sete Desejos poderia ter sido um filme super divertido com mortes criativas mas acaba sendo uma produção que acha muito mais do que realmente é. Eu posso desejar por qualquer coisa? dinheiro? Entra aí! Bom, isso aconteceu. O filme tem direção do John Leonetti que dirigiu o primeiro Annabelle que pra mim é o filme mais fraco do universo Invocação do Mal e também foi responsável pela direção da sequência capenga O Efeito Borboleta 2. Talvez seja por isso que ele quis inserir aí esse lance de volta no tempo, no fim de Sete Desejos. Não sei. No elenco tem a presença da Joey King que vive a protagonista que vai de momentos bons a momentos caricatos. Tem também a presença da Shannon Purser a Barb de Stranger Things que aqui interpreta uma personagem sem profundidade alguma e que tá totalmente apagada. A curiosidade fica por conta de dois nomes presentes no elenco que marcaram Terror T nos anos 90. Tem o Ryan Phillip que viveu um adolescente no terror Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado em 1997 e aqui retorna como o pai de um adolescente então é legal ver, né? Um cara que a gente viu interpretando um adolescente nos anos 90 e 20 anos depois volta pra fazer o pai de um adolescente, né? Viver no lado oposto. E tem também a presença do Jerry O'Connell que fez o namorado da Sidney em Pânico 2 aqui numa participação piscou perdeu tem que prestar muita atenção senão você nem vai perceber que ele participou do filme Concluindo meu comentário sobre o filme Sete Desejos eu acho que não foi dessa vez que o diretor John Leonetti conseguiu entregar um bom filme de terror Até houve a tentativa aqui de criar uma nova franquia pro gênero levando em conta o final e a cena pós-créditos onde eles até tentam estabelecer um novo protagonista pra essa história mas nem de longe essa produção tem fôlego pra gerar uma franquia no nível de premonição, por exemplo Mas isso foi o que eu achei de Sete Desejos Você já foi conferir o filme nos cinemas? Deixa aqui nos comentários o que você achou dele e se você gosta de filme de terror não deixa de se inscrever aqui no canal que é um espaço de fã pra fã de filme de terror Até o próximo vídeo Tchau